Fazer apresentações é parte crucial da vida de várias pessoas. Seja um projeto do trabalho, uma atividade da entrevista de emprego, uma palestra. Apresentar, às vezes, não é uma tarefa fácil. Ai, eu não me sinto à vontade. O que as pessoas vão pensar de mim? Será que meus slides são chatos? Então, a gente vai conversar sobre cinco dicas visuais simples e super úteis que podem transformar a sua apresentação. Só um lembrete rápido, para você ficar informado quando um novo vídeo estiver disponível, é muito simples. Aqui embaixo do vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Clica nele, do lado vai aparecer um sininho e aí você clica no sininho também. Você já deve ter ouvido falar que a apresentação tem duas partes fundamentais. A forma, que é toda a parte visual, tanto sua quanto da sua apresentação. E o conteúdo, que é toda a informação que você quer passar e a maneira que você passa toda essa informação. E hoje, a gente vai falar sobre o primeiro tópico, a forma. Giovana, qual que é o objetivo disso? Mostrar para todo o seu público que você é a pessoa adequada e preparada para falar sobre aquele tema. Então, vamos lá. Primeiro tópico, roupas. Utilize roupas confortáveis. Tem roupa que cai. Blusa que sobe. Ou um decote que fica aparecendo e você quer tampar. Muito cuidado com isso. Seleciona bem uma roupa que você fique completamente confortável para não ter esse tipo de coisa. Zíper fechado. Se for usar uma calça vestida com zíper, certifica que ele está fechado. Não tem nada pior do que alguém da plateia ficar tentando de sinalizar. Não dá, né? Leve uma troca de roupa. Gente, pode parecer exagero, mas vale muito a pena. Imprevistos acontecem. O café pode cair, pode sentar num banco sujo, o zíper pode estourar. E você não pode deixar que isso comprometa a sua apresentação. Escove os dentes ou dê aquela checada no banheiro. De novo, pode aparecer aquele seu público fazendo isso. Cuidado com algumas manias. Às vezes escoçar a cabeça pode ser uma mania sua, mas as pessoas podem interpretar que você tem piolho. Imagina! Agora sobre slides. Qual é o objetivo do slide? Fazer o seu público fixar o conteúdo. Aí vai a regra geral dos slides. Menos é mais. Pode ser estranho, mas você vai ver que se encaixa em vários tópicos. Use um layout coerente e adequado. Imagina a sua situação. Você trabalha na Pantene, vai fazer uma apresentação, e aí a empresa tem um layout com a Gisele, douradinho, bonitinho, do lado. Você resolve usar na sua apresentação. Mas acontece que você trabalha no jurídico e vai falar sobre abuso moral no trabalho. O que a Gisele, linda, tem a ver com esse tema? Vai ficar legal associar ela com esse assunto. Evite figuras batidas. Em quantas apresentações vocês já foram e viram a foto desse iceberg? E nove, pense diferente. O que você poderia utilizar em vez dessa figura? Atenção ao tamanho da letra. Observe essas palavras. Qual delas você acha que é o mínimo aceitável para uma apresentação? Agora, veja o tamanho correspondente de cada uma delas. Ou seja, no mínimo, utilize tamanho de letra 18. Não use informações em excesso. Veja esse slide. Só de olhar já te deu preguiça de ler? Tem muito texto. Então, opte por colocar somente o necessário. Lembre-se, o slide é um guia e não um livro com todas as informações. Cuidado com a mistura de cores. Algumas misturas de cores não ficam boas, porque o contraste fica muito ruim. Olha só, dói até o olho e é difícil de ler as palavras. Mas, dessa maneira, já ficou mais agradável. Evite usar palavras na vertical. Você não quer que seu público fique assim? Fala assim? Para tentar ler alguma coisa, né? Slide para perguntas. Muitas apresentações acabam com o momento de fazer perguntas e você não precisa de um slide assim. Em vez disso, você pode colocar uma imagem. Muitas vezes, até pertinente ao seu tema. Por exemplo, falou sobre o mercado pet? E tal, deixa eu fazer assim. Legal, né? Agradecimento e slide final. Por favor, não escreva obrigado. Diga o seu obrigado sincero e não como parte da apresentação. Obrigada. Ah, sim. Enquanto você agradece o seu público, você pode deixar na tela as suas informações pessoais. como o e-mail, a empresa, o telefone. Agora, sobre o local. O primeiro passo é você conhecer o local que você vai se apresentar. Ver questão de iluminação, onde fica a janela. Teste no local todas as suas imagens. Claridade pode atrapalhar a visualização de algumas fotos. Você pode, por exemplo, testar com a luz apagada para ver se melhora a imagem. Se não melhorar, eu aconselho tirar ou trocar a imagem. Porque senão o seu público vai ficar decepcionado de ter uma imagem bacana e não conseguir ver direito. E teste também som e vídeo se você tiver. Para garantir que eles vão rodar e o som vai estar perfeito na hora da apresentação. Hora de falar sobre gestos. Não faça gestos obscenos. Isso acontece. Mas é totalmente involuntário. Às vezes, ao unir as mãos, você pode fazer isso. Quando você for unir as mãos, tenta segurar uma na outra. em vez de apoiar uma na outra. Cuidado ao sinalizar também em algum lugar. Ajustar os óculos também pode fazer a gente cair nessa pegadinha. Isso não é legal. Evite movimentos agressivos. Arregaçar as mangas pode mostrar que você está pronta para a briga, pronta para a luta. Isso não é legal. A gente vai chegar lá. Não passe na frente da sua apresentação. Gente, para que tampar o que você está apresentando? Às vezes, as pessoas vão tentar... Vão ficar assim, tentando desviar de você. Mas também não se esconda. Pode ter aquele púlpito com cartaz do lado. E a pessoa vai se escondendo lá atrás. Fica tímida. Acho que aqui vai um pôr de seguro. Ou vai se escondendo atrás do cartaz. Gente, a estrela da apresentação é você. Não segure objetos. Às vezes, a pessoa está nervosa e vai com papel para a apresentação. E aí, no meio da apresentação, ela começa a ficar assim. Ou então, resolve segurar uma caneta. Que não serve para nada na apresentação, né? Então, a caneta vai, 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 vai. A caneta caiu. Pode acontecer isso. A caneta cai, você... Quebra o ritmo da sua apresentação. Ou então, as pessoas ficam vendo aquela caneta rodando e não presta atenção em você. Então, evite segurar qualquer coisa. Às vezes, a gente tem um pointer, mas aí não fica se perdendo nele. Ele está ali na sua mão, deixa ele de boa. Incentive seu público. Uma maneira muito fácil de fazer isso é você gesticular para frente. Dar um passo para frente em direção. Convidar ele a participar. Cuidado com suas pernas. Ao se apoiar em uma perna e na outra, você pode pendular. Ou então, se cruza demais as pernas, parece que você está dançando. E por fim, a bailarina pode chegar e pontinha de pé para cá, pontinha de pé para lá. E para fechar, o olhar. Olhe para as pessoas. A apresentação é para elas. Faça essa conexão. Evite olhares intimidadores e agressivos. A gente pode encontrar olhares como esse. Você não entendeu? Tem alguma dúvida? A gente vai bater essa meta. Não vamos? Falar de dicas visuais pode gerar assunto para vários vídeos. Complei aqui os cinco mais importantes. Em breve, a gente vai ter um vídeo sobre o conteúdo. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, sinaliza para mim. Deixe seus comentários em sugestão de um novo tema. Essa informação foi útil para você. Sabe de alguém que vai amar ver essas dicas? Então vai lá. Compartilha. Um abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.